Desde o início da semana, o presidente Eduardo Botelho está convocando os deputados para a sessão dessa quarta-feira. Isso porque está expirando o prazo para análise de uma série de vetos a projetos aprovados aqui. Entre eles está, por exemplo, a proposta que obriga o Poder Executivo a comunicar à Assembleia Legislativa e Tribunal de Contas todas as compras feitas em virtude da pandemia. Na realidade, o objetivo nosso é fazer com que todas as compras efetuadas pelo governo do Estado, que seja dada transparência, seja ela na saúde, na assistência social, enfim, em todas as áreas, que ela possa ficar clara para a população matogrossense daquilo do dinheiro público que está sendo investido, muito especialmente com relação a esse período de pandemia. A sessão dessa quarta-feira marcou o início da tramitação de uma nova proposta de Embem da Constituição Estadual. O deputado Henrique Lopes apresentou um projeto que busca adequar à nossa Constituição as alterações feitas esse ano no Fundeb, no Congresso Federal. Nós tivemos recentemente a aprovação da Lei Federal, 108, temos a questão referente ao novo Fundeb, onde estabelece um certo percentual para ser mais ou menos distribuído de acordo com critérios próprios de cada ente federado, no caso do Estado e com base na questão, inclusive, dos resultados de aprendizagem. Então, nós estamos, nós fomos apresentar, querendo apresentar uma regulamentação dos critérios para poder fazer a distribuição desse recurso, já existe lei que trata disso, nós precisamos fazer algumas alterações e detectamos com a necessidade de fazer uma adequação em um dos artigos da Constituição do Estado. É uma coisa simples, apenas para poder adequar ao texto constitucional federal, para que a gente possa atualizar aqui essa situação da Constituição do Estado de Mato Grosso. A PEC conta com o apoio dos demais parlamentares. Todos os que estavam presentes aqui deram a assinatura e aí a gente vai para o debate, acho que é uma situação extremamente tranquila de ser, inclusive, acatada, porque de um jeito ou de outro essa situação precisaria de ser regulamentada. E aí E aí